Baixa aí na cucurinha Ó galera, a gente vai fazer hoje um treino Só movimentação, tá certo? Mas aquela parte de Tentar Trabalhar as variantes, mudança de direção O controle do quadril Muitos capolistas às vezes tem um quadril preso Uma coisa de olhar primeiro E fazer depois Essa coisa às vezes fica muito preso Pouco trabalhado E aí a gente chega na hora do jogo Na capoeira vez, né? Ficar meio duro, meio sem Sem essa habilidade das mudanças e tal Então a gente vai trabalhar mais em cima de movimentos simples E que depois vocês vão Tem que trabalhar dentro da criatividade De vocês No final da aula vai ser fazer os exercícios todos Sozinhos e ter movimentos seguidos Vocês já conhecem mais ou menos o padrão da aula Portanto é tranquilo, beleza? Façam uma queda de rim Isso Beleza Então vamos lá Vamos lá dar uma corridinha Só para dar um Para quem chegou agora e não acessou ainda Maravilha Só para dar um pouquinho Estou aqui Estou aqui Minha boca Costas. Vai mudar Vai apanhar Vai mudar Vai para dentro Tenta cruzar as mãos a frente e tocar as mãos em cima Agora lateral alternando Beleza Espalhou de frente para trás Direito atrás, duas mãos no chão, alonga Trabalha a postura, alonga para dentro Peito para fora Bom, a galera do Capoeira tem o seu estilo A gente tem que começar a trabalhar Tentar entender, eu tenho feito muito isso aí nos treinos aqui Começar com esses alongamentos aí Para a galera trabalhar um pouquinho também A forma da gente engana Porque hoje a gente está recebendo pessoas Às vezes eu fui pro grupo que eu vim morar na casa Nem por outra forma Mas eu quero ter que fazer tudo de novo Levanta, guarda Peso para frente Cotovelo para frente, fecha a guarda Isso, está aí parado na resistência A perna da frente vai tremer, vai doer Vai querer ficar dobrando o joelho lá de trás Mas aí você conversa com o corpo E pede para ele não falhar Desceu Isso A gente faz 10, 10 Pode fazer 20, 20 20 de alongamento e 20 de resistência Subiu Mas eu estou fazendo um caso aí 10 20 é o melhor Desceu Não vou Subiu Desceu Subiu Essa foi a terceira, né? Quatro Quatro Boa, né? Não quero Bônus Maravilha Mão no chão Vai com a couturinha no meio Aí agora essa posição aí de couturinha É ótimo para alongar as costas Trabalhar bem O movimento de chão Quando vai para a capoeira agora Muita coisa aí Deixa eu relaxar primeiro Não alonga ainda não Então é uma posição boa para se trabalhar sempre É saudável Mais de uma vez Agora sim Alonga Bota o cotovelo por dentro Empurra para fora Alonga Relaxa Relaxa Para de alongar agora Alonga Alonga Relaxa Foi duas, né? Falta mais uma Alonga Relaxa Relaxa Agora vamos fazer outra base Pouba para dentro Peito para fora As duas mãos da frente alinhadas com o pé da frente O pé da frente voltado para fora O pé de trás aqui dá a direção na ginga Não deixa ele cruzar muito lá atrás Nem ficar muito aberto Ele vai na pista quando fosse caminhar Quando fosse andar Subiu na resistência Peso na perna da frente No caso aqui a gente tenta a ginga larga Para ocupar espaço com a roda E virar espaço com o outro Agora aqui na roda pequena Depois a gente vai ir adaptar, né? Desceu Alongou Fazer 10x10 Fazer 10x10 Ponto a cabeça Olha para cima Olha para o chão Subiu Desceu Falta mais uma, né? 0x2, né? Sim Desceu Vai com a curinha no meio agora Estica a perna, olha para trás Isso Agora dobra o joelho levemente Fleta o joelho e sobe para a última cabeça Vai encaixando a coluna devagarinho 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 Com calma Até chegar o pescoço Chegou lá em cima Entra lá seus dedos Dá aquela espreguiçada lá em cima Isso Dá aquela alongada boa Se quiser ir na ponta do pé vai Isso Aí Agora vamos trabalhar os balanços Agora Passe a perna direita atrás E vamos balançar na ponta do pé atrás Como se fosse sair para correr, entendeu? Tenta trabalhar bem esse balanço De forma a colocar ritmo É a pisada, né? Essa pisada atrás Vai no meio agora Pé para fora e balança no meio Faça a troca de guarda O movimento é na perna, não é no tronco Tá certo? Tenta botar esse movimento na perna Rony está muito em pé Não é ficar destrando o corpo, Rony O movimento é na perna Troca a base Balança Quando eu voltar um, vai no meio Um, dois e troca Um, balança Balança e troca Continua balançando Dois Três Quatro Cinco Seis Boa galera, vamos lá Vamos balançar Sete Oito Balança, balança e troca Nove Dez Dez Jingle Aí pisa atrás e balança para o lado Pisa e vai balançando Meu pé foi Escorregou? Tem, meu pé Acho que isso é melhor não ficar os furos Eu não consigo, tem de jeito nenhum Pode falar o que quiser Eu vou para uma roda de capoeira Bota um tênis Dá dois minutos O pé está pegando fogo Do calor Já ficou astrofóbico Prefiro ralar o pé todo do que Beleza Beleza, relaxa 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 o corpo Uma pula Volta aí na sala Correira, vamos lá Vai descansar Vai descansar Eu acho aqui que é não sei se é Tem Bucinho Tem Moronha Beleza, vamos lá mais uma vez, frente para cá Agora vai trabalhar Basta, perna, direita, atrás Bora, Valor, bora aqui Quando eu contar um, vocês vão fazer a troca de base Um, troca Dois Tenta trocar em um tempo só Três Quatro Isso, cinco Seis Sete Oito Nove Dez Relaxa, vamos fazer depois, começando a outra base agora Mais esquerda, atrás agora Um Dois Três Sem fazer muito barulho Quatro Gato andando no telhado Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Relaxa É que bum Bum Aí é elefante na loja de louça Agora vamos fazer duas, vamos montar um, vocês fazem um, dois Direito atrás Mais Um 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 Dois Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Vamos seguir já com o outro lado Dez Troca o lado E vamos fazer daí Um Dois Solta o ar Não é bom Agora anda mais acelerado Não anda se arrastando Anda Na energia Entendeu? Quem estava dormindo já está acordando Quem não acordou ainda não dormiu E vamos que vamos Está tudo com o cara triste Ressata retada Domingo de manhã o mestre vai estar treino E eu fui querer beber meu vinhozinho de noite Eu queria 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 O mestre vai estar treino domingo de manhã Como é que o cara vai sair de manhã? Não pode não Vai não, não dá não Não pode não A não ser os ninjas Eu já fui Você Então aí Tudo em cima dos 30 anos já mudado Bora De lá para cá na ginga Bora fazer o exercício Troca a ginga Bora Goste de chamar de vovada Ginga Trocou Gingou Ave Maria Duas horas gingando Bora 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 Isso, bora Agora está parecendo um robozinho Como é isso? Você é todo solto Agora está preso Como é que o cara vai sair de manhã? A CIDADE NO BRASIL 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 O JATARÉ PROCORGANO MÁSAR A CIDADE NO BRASIL A unos A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai fazer o outro movimento da troca também Bata e volta Tá certo? Tá na guarda, vai e volta Um Vai e volta Cadê a troca da guarda que vai junto? Dois A guarda acompanha A guarda vai que é que o outro passar direto Igual a torada Dois O touro passa e o cara só faz o pano Três Leva com o braço o cara pra lá e volta Quatro Leva e volta Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tem alguém dormindo já? Ainda não? Muda a base de engano Um Vai e volta Dois É isso aí como é Três Se você se encerrou que quando erra o cara vem logo Quatro Não dá pra descartar Cinco Tá na fregrafia Seis Sete A gente trabalha treino assim Mas também treino solto Não é oito Oito Cada um faz no seu ritmo Mãe Nesse caso eu quero que todos trabalhem junto Dez Um puxa pelo outro De engano Bora fazer por dois lados na ginga agora Dois Tenho calma, tá? Eu não contei, Ivan? Dois 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 Não é esquiva Isso não é uma esquiva Isso é ginga Cinco Tem gente deitando o corpo e parece que vai esquivar Sete Seis Seis Nove Nove agora Aí Dez Beleza Mesmo esquema Vai passar uma vez que corta uma vez que a gente lá pra cá Um coloca ao contrário Outro arruma Sem a mão guia Bora Não se enrole não Quem tá seguindo mantém Pé de pano Se sabe Faça É isso aí, Ivan Agora é o segundo exercício Vocês vão fazer só uma vez Um de costa ou de frente Uma vez comandando Outra vez seguindo Um de costas ou de frente Vamos, vamos lá Galera, vamos nesse balanço, vamos na energia, galera. É, uma vez de costa ou uma vez de frente, só isso. É, dança de guerra. É, dança de guerra. Eu já estou aqui. Eu só de olhar já estou com calor no pé. Quer botar fita? Tem fita aqui. Vem, Galera. Tem fita aqui, se quiser. Agora vamos lá fazendo dança de sentido para trás. Aguarda, a ginga tem que ser igual, simétrica. Quando está para aqui e quando está para lá. Basta a gente deitar atrás. Então, está a ginga para cá. Quando está um, vocês viram para lá. Não, fica lá, é parada. É só um, dois e vocês voltam, certo? Só que eu quero a base que está para cá é igual para lá. O pé é tudo direitinho. Guarda tudo. Um. Dois. Gira bem o quadrinho. É isso que eu estou falando, trabalho de quadrinho, tá? Três. Quatro. Aí tem que vir equilibrado, voltar equilibrado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Transfere o peso do corpo para a perna, né? Nove. Dez. Cada grupo, você tem que ser terceiro. Pé de pano. Tu está, olha para mim. Tu está jogando para mim. Nove. Dez. Salta, troca a base. Um. Dois. Pé de chumbo. Três. Quatro. Tem um mestre que está colocando. Pé de chumbo, mestre. Pé de chumbo. Cinco. Imagina a bênção. Seis. Sete. Oito. O que é que ela ganha? Nove. Dez. Relaxa. Um. Dez. Agora, galera, vai ser assim. Vocês vão estar jingando. Bruno, arrumando. Vocês vão estar gingando Eu vou contar um, vocês vão e voltam Certo? Bora Basta a perna direita atrás De novo Entendeu? Eu conto um, vocês olham e voltam Só que tem que olhar na ginga Não é fazer meia ginga É completa pra lá Não tenha pressa Vai tudo e volta Isso Que é pra não só olhar e não girar as pernas e o quadril Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Deu vontade de fazer, não foi? O cara bota o padrão, aí deixa de contar E a pessoa tem vontade de fazer logo Nove Dez Beleza Vá lá Bota as fitas, amarra o pé Dá uma volta aí, não é dando mais acelerado Bora, não tem ninguém parado Vamos, vamos, vamos Só tá parado quem tá amarrando o pé Agora vai ser assim, eu vou montar Vocês vão virar E continuar jingando pra lá De costa pra mim De costa pra mim Quando eu contar de novo, vocês voltam pra cá Beleza? Vamos lá Direito atrás Chega aqui, palastro Vamos Bata lá pra mim Jingou Já sabe Eu vou contar Vira e ginga pra lá Oh, virou Jingou Aí eu faço indo e voltando Pra ficar com as pernas contrárias Dois Vocês viraram com a mesma ou com a outra perna? Dois Três Vai fazer com a mesma Quatro Estão virando de direita Correto? Sim A polícia A estação Cinco Essa ginga tá amarrada Seis Tá com a âmpara no bolso? Não é, Ivan? Sete Passa cara feia não Cara feia é fome Oito Sorrida que você tá sendo filmado Nove Vai pro Museu da Capoeira esse treino Dez Relaxa Vai tudo pra lá Que o pessoal tá gostando E a gente vai ajudando E motiva também Agora bora fazer Virando de esquerda Não é isso? Yes Bora Direita atrás Só pra te contrariar Jingou Oh, virou de esquerda Eita, Ivan dormiu no ponto Dois Agora fegralhas Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Dois Nois Loco Dez É lá, andou em círculo, bora lá. Você que é época de férias, vocês estão meio cansadinhos de férias, né? Agora a gente vai fazer o quadrado. Vai virar de direita. Vai virar de direita. Se vocês disserem que está fazendo a mesma perna, eu estava fazendo a perna de atrás. Ah, por isso é que eu vi também. Porque eu fiz com a esquerda atrás. Você nem vai dizer a verdade. Não, vocês estavam aqui. Aí, direita. Voltou de quem? Por que vocês disseram que era bem? Por isso é que eu fiz. Você está certo. Boa. Direita atrás. Agora eu ganhei ponte. Chega mais para frente. De novo. Agora é o quadrado. Agora vai virar assim. Sempre com a mesma perna. Oh. Calma. Continua. Aliás, vira para cá. Quando eu contar um vocês fazem direto. Um. Dois. Faz o quadrado. Dois. 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 Mas você também está com aquela cara de dúvida. Sabe quando tu olha para pessoa e tem uma interrogação assim? Três. Para a interrogação assim? Dois. 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 Dois Isso é treino cardio aí Resistência no pulmão Três Quase que virar nem virar Viu Três Quatro Cinco Correu Bora, 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 bora Vamos contar um, dez flexões Não está trabalhando o braço direito? Um, bora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quatro, dez, subiu o correio Vai fazer trinta Mais dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Correu Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Correu Andando mais acelerado Beleza, agora a gente vai trabalhar a mudança de sentido Em um tempo Tá Em um tempo já sabe Não está parado aqui Quando eu compro para um É um tempo só Um, virou Vai mudar a base de esperar Vou mudar dois, chegou Virou Fazer um batalho Tá Direito atrás Bora Um, vira Já muda a base Muda a base Pra fazer pro outro lado Dois Isso é treino de iniciação Vocês estão se enrolando Três Três Isso é a primeira aula do treino de iniciante Quatro Muda a base Fazer pro outro lado Um Dois Três Quatro Beleza Galera, tem várias fórmulas Várias exercícios A gente só vai fazer dois Em um tempo Dois tempos Tá Depois tem passada Tem pêndulo Tem várias fórmulas Mas a gente vai fazer só esses dois Vou apresentar Bora fazer isso aí Agora na ginga Direito atrás Gingo Um Dois Três Quatro Agora vai girar pro outro lado Um Dois Três Quatro Beleza Agora sim Eu vou contar Vocês já sabem Eu conto sempre antes Quando eu conto um Você explica E vira Correto? Não é? Agora eu vou contar Aleatoriamente Quem errar o lado Vai encher Vai encher Vinte flexões Ok? É dois tempos aí Um teste agora Agora eu conto sempre antes Vem lá Vai estar aqui Vou contar Um Aí eu estou aqui Na minha Dois Dois E eu vou tentar enganar vocês Três Quatro Quatro Cinco Cinco Nada Seis Seis Dois Devante Toma Toma Sério São dez Não é extracções Só é rapidinho Oito É só pra desaliviar aqui a sala Nove Dois Dois Dez Onze Oito Dois Três Quatorze Quatorze Quince Dezesseis Dezesseis Dezessete Dezessete Dezoito Dezessete Só sobrou três na sala Dezenove Dezoito Vá Vai Vá Mas não está muito visível. Mas quem está certo? Ninguém. Mas todo mundo flexível. Quem está certo? Ninguém. Beleza, agora vamos fazer em dois tempos. Dois tempos trabalhando o pêndulo. Então estou aqui na base. Eu vou concluir um, dois tempos porque é um, dois. Só que eu quero com esse pêndulo. Aqui já precisa mudar a base. É só parar. Direita atrás. Agora é só um e no cardíaco. Ainda não. Vai vir na palavra. Um. Faz o pêndulo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muita base. Fazer oito para o outro lado. Um. Dois. Vamos alongar essa ginga. Três. Começa a ficar cansado. Começa a fazer uma frente. Quatro. Um. O pé vai no meio, fã. Dois. Paralela, paralela. Três. Paralela, paralela. Quatro. Tem gol. Bora na ginga agora. Olha o ritmo. Olha o rei tocando o berimbau. Vamos embora. Quem é Márcia? Quem é Ivan? Sabe não? Quem é comércio? Tá falando sério? Quem é comércio? Quem é comércio? Mestre Bim, mano Mestre Bim, mano Vergonha Parou! Trinta flexões todo mundo aí Um, dois, três... Quatro, cinco Seis, sete Oito, quatro Dez, um Deixa ardeiro, dois, bora Três, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, falta mais dez Bora, um, dois Três, eita Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Trinta Galera Pessoa treinada Faz cinquenta Tranquilo Vocês não vão fazer nem quinze Mal feito, hein? O cara treinado é cinquenta assim, ó Fechada Aberto E no peito Que cara Né? Vão fazer trinta, ó Tem jeito que nem tome o braço Isso aí não Bora agora de novo Faz perna direita atrás Era pra fazer o quê? Jingo Com a cabeça no ar hoje, né? Meu Deus do céu Ô Viru Mole Music Homem Fernandinha já dormiu no forno Va cam pagar setenta agora Boa Dois É o mesmo pé de novo? Ah, ainda bem Ó um pézinho Eleva tudo na vez inteiro Três Quatro Um Dois Três Quatro Quatro Vai começar o mesmo esquema, vou botar até vinte e tentar enganar vocês O exercício é esse, errou, saiu, pagou Saiu da manada e virou a zebra Prepara Ó, dá uma volta aí que eu to com pena de vocês Quem quer leve água, vai leve água Vem algum caramba, não dá dor de viado Viado A dor de viado é só para onde? Aqui é dor de quê? Dor de burro O português é dor de burro, o Brasil é dor de viado É isso É isso É É É É É É É Olha, direita atrás, já passou dois segundos Chegou Quem chega, chegou, quem chega, chegou Bora, 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 bora Chegou O exercício, olha Vou tentar enganar Ô Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Três Quatorze Boa, boa, Brampão Boa, Brampão Boa, vou, vou Quinze Trampão e peritão de cara Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Antigamente Beleza Andou na sala Galera, agora sim, ó Isso eu vou fazer São pontos Dois Quatro Seis Oito Dez Dois Três Três e quatro Três Três e quatro É pra hoje Não é pra amanhã Não Calma Um, dois, três Prontamos lá Agora é assim, ó Vai entrar um de cada vez Chico Vai entrar um dos outros Estou esperando E quem está esperando? Trachamento Complexão Desarminar Coisas do que é Agora você vai fazer Vinte Vinte movimentos Aliás Não façam não Vocês compram Você vai fazer Dez Sequências De movimentação De troca Isso a gente tem na aula Agora Tá Eu compro Toda vez que você quiser Eu compro Voto Um Dois Três Quatro Variações Cinco Seis Um Vem quando a outra Sete Dois Ó Seis Vem Isso Isso Entendeu? Vai sair Vem pra outro Vem Vem pra fazer Menos Vem Tentar colocar Sequência de quatro Líder Sequência de três Depois Trabalha Criatividade Bora Quem tá fora Ponto Vem 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 Ponto 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 Deixa me ar 3, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lembrem de todos os exercícios Bota a cabeça para funcionar E cria em cima Vamos pé, está enrolando? O que é isso? O que é isso? Eita, está todo enrolado Eita, está todo enrolado Eita, está todo enrolado Galera, tem que ter mais criatividade Está muito repetitivo Está pensando e já está errando Bora Bota 3, 4, 5, 6 movimentos seguidos Trocou Feio Fez isso Tem que aumentar o nível de dificuldade Vai ser com 1, 2, 3, 4, 5 Agir 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 Bora para a 15 agora Passa para a 15 agora Passa para a 15 Passa para a 15 Primeiro agora aqui Era 10, agora 15 Depois vai para a 20 Agora eu quero 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Boa, comeia Vai, comeia Vai, vai Isso Ó, faz duas tropas Ó, agora vocês vão colocar Martelho e Melon de frente No meio dessa movimentação Como quiser Eu quero é pelo menos 5, 6 golpes Aí no meio da movimentação Ouviu Ivan? Não ouvi nenhum golpe ainda Dentro da movimentação rapaz Não é parado Faz o movimento e faz o golpe Que martelo foi esse cara? God Isso é queixada Que eu saiba Martelo, meia lua de frente Assim que vocês fazem o movimento Tem que sair o golpe, hein? Agora São 15 São 15 Já está 15 Bora Eita que martelo Manguaça Foi esse Bora galera, bora galera Está trabalhando fraco O grupo do bem está devagar demais Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Criatividade galera! Olha o equilíbrio do golpe, né? Os golpes estão todos! Os golpes estão todos! Não! Só os movimentos! Imagina aqui os golpes estão todos! Agora bora botar queixada e armada! Só queixada e armada! Depois do movimento, Ivan! É um golpe depois de um movimento! Vamos lá! 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 Assim que o outro entrar, o outro continua a contar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Canela, Ivan, quando a canela Entrar, você conta Fica aí Ah, é comer, não é? Trabalha, falastão, respiração Agora é resistência, meu irmão Vai dar mais ou menos um minuto e meio, quase Ah, agora é a caixa Não joga tudo no primeiro jogo, não É pra chegar no fim, é inteiro Vocês sabem que não joga com cinco pessoas Quatro, né? Cinco Agora fica em vão Tá contando Fica a Kátia Não, fica a Kátia Kátia foi a última, não é? Foi, foi? Pronto Fica a última, então Trabalha a respiração, Kátia É pra não cansar logo Ainda falta mais dois Mais três, aliás Fica a última Fica a última Infelizando Fica a última Fica a última Aí vem Fica a última É a última Fica a última Música Agora fica aqui, hein? Comer, né? É, comer. Respira, Cátia, levanta a cabeça. Eita porra, deu uma corrigueira. Deu um ataque de formiga nessa perna do homem. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra.